Olá, meus amores! Hoje eu vou ministrar a aula de natureza do Jardim 1 sobre corpo humano e órgãos dos sentidos. Vamos lá aprender? Corpo humano. O nosso corpo é dividido em três partes. Cabeça, tronco e membros. Os membros superiores são os braços e os membros inferiores são as pernas. Cabeça, os braços, membros superior, o tronco e os membros inferiores. Agora, vamos aprender uma musiquinha sobre os membros inferiores e os superiores. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Órgãos dos sentidos. Para perceber as características de tudo que existe, você utiliza os órgãos dos sentidos. Vamos lá falar um pouco deles. Visão é quando a gente assiste a televisão, assiste o desenho e as aulas que a tia vai enviar. O olfato é quando a gente sente o cheiro da comidinha gostosa da mamãe, da vovó. A audição é quando a gente escuta música, escuta quando o papai e a mamãe dizem que não podem reinar. O tato é quando a gente pega na mão do amiguinho, na mão da titia, na mão da mamãe. E o paladar é quando a gente come, a gente sente o gosto de tudo aquilo que a gente compra, às vezes o que a mamãe faz em casa. Observe aqui essas imagens e vamos dar exemplos de como são usados os órgãos dos sentidos. Quando o gatinho que você tem em casa, na casa de algum amiguinho, de algum familiar, pega uma bolinha para brincar, ele está usando o tato. Quando a gente sente o cheiro da florzinha que tem na rua ou até no jardim da sua casa, a gente está usando o olfato. Quando a gente chupa aquele sorvete no final de semana, a gente está usando o paladar. Quando a gente escuta a música em casa, na escolinha com os amiguinhos, a gente está usando a audição. E quando a gente vê imagens, o livro, até na televisão, a gente está usando a visão. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de natureza do Jardim 1. Eu espero que vocês gostem, que vocês cheiram se cuidando, lavando as mãos e aproveitando esse tempo em casa com o papai. Estou morrendo de saudade e até breve. Tchau!